O que é calor, Jesus? O que é calor, Jesus? O que é calor? O que é calor, Jesus? 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 Dá pra lavar o cabelo da água, posso chegar aqui cedo, sobe aqui. Você tá trabalhando? Não. Você já pode ir agora? Já tô indo te buscar. Tá. Posso te buscar? Chegar aqui, você sobe aqui. Minha linda, tô fechada depressa, não vai ter nem como estacionar. Não vai ter nem lugar pra estacionar, minha linda. Não. Já tá.